Proteção ao meio ambiente. O Brasil conta agora com mais dois parques nacionais. O de Guaricana, no Paraná, e o da Serra do Gandarela, em Minas Gerais. Também em Minas, foi criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a intenção é estabelecer uma relação cada vez maior entre proteção e melhoria da qualidade de vida da população.